Para você ver, é um programa que apresenta reportagens especiais exibidas no seu jornal na TVT. Hoje falamos sobre a luta de professores e trabalhadores em geral em busca de educação pública de qualidade. E hoje está comigo aqui no estúdio a pedagoga Alexandra Campos dos Reis, que é coordenadora administrativa do MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do ABC. Nós vamos falar agora sobre um outro aspecto muito importante da educação cidadã, que é a inclusão. Em São Paulo, o transporte escolar para crianças com deficiências, que é responsabilidade do governo do Estado, só foi regularizado através de um contrato emergencial depois que o Ministério Público pressionou para o cumprimento do serviço. O repórter Carlos Carlos foi saber o que pensam os pais de três crianças que viveram essa situação de dificuldade para frequentar a escola. Eu estou aqui com a Gabriela, mãe da Graziele, e também com a Viviane, mãe do Lucas. E eles estão passando por várias dificuldades depois que os filhos delas passaram da rede municipal de ensino para a rede estadual. As duas crianças são surdas e não estão tendo o atendimento adequado. Quais as principais diferenças que você está sentindo da rede municipal para a rede estadual de ensino? Primeiro, para começar, não tem o transporte para estar levando eles. Eles dois estão indo. A gente leva, deixa eles lá na escola. Quando a gente não tem dinheiro, a gente fica lá no Ruge mesmo até as cinco horas para vir com eles. Porque, do contrário, eles não estariam indo. E a resposta que eu tive da Secretaria de Educação é que um bimestre não tem problema eles perderem, porque falta não conta. O que importa para eles é a falta, não é o conteúdo. E para a gente é o conteúdo. Com relação à escola, dentro da escola, eles tinham uma professora que dava aula e mais duas professoras que ajudavam dentro da classe eles. E na classe deles eram quatro surdos, como é nessa classe que eles estão agora. São quatro surdos. Por que não tem esses profissionais? Eles falam, né, o governo dá inclusão, mas não tem nada de inclusão. Tem criança que precisa, que nem o da gente, precisa do intérprete de Libras. Na sala dela não está tendo. O que você aprendeu? Perguntei para ela, na hora que eu estava ajudando ela a fazer a lição, ela falou, nada. Para ela foi blá, 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 blá. E por que você acha que está acontecendo isso na rede estadual? A resposta que eu tive da Secretaria de Educação do Estado foi que é assim mesmo, todo ano é assim, o transporte leva um tempo para chegar. Um tempo de quê? De um bimestre? Eu quero falar não só para o governador de São Paulo, mas para a presidenta, para todos em geral. Que é muito fácil para eles prometer, prometer e não cumprir. Porque assim, vocês têm seus carros, vocês têm suas vidas boas e há gente que sofre. E na hora que é para vocês falarem na televisão, vocês usam nossos filhos para falar da inclusão, que não é verdadeira. Se eu tivesse um filho não deficiente e não levasse ele um bimestre inteiro, o que aconteceria comigo? O Conselho Tutelar viria na minha casa saber por que o meu filho não está indo. Independente de que eu dissesse para ele que eu não tenho condição de estar mandando ele. Eu teria que responder por isso. Então, por que o governo não responde por isso? Alexandra, a gente sabe que ainda falta muito para que todas as crianças com algum tipo de deficiência sejam realmente incluídas nas escolas, né? É verdade que a rede pública está mais avançada na garantia desse direito do que as escolas particulares. Esse é mais um caso de legislação que existe, mas que não é respeitada, né? Sim, é um descaso. É horrível. Eu trabalhei numa escola pública, onde o professor, o diretor falava, olha, é melhor que ele fique em casa. Porque a criança tinha autismo e a mãe, você viu o sofrimento da mãe tentando levar esse aluno todos os dias para a escola. E aí a professora não querendo, mesmo tendo uma pessoa, um especialista em deficiência intelectual para estar dentro da sala, a professora se negava a preparar atividades, a aceitar esse aluno. Então, esse aluno ficava comigo, eu, especialista em deficiência visual, ficava comigo, porque eu precisava, eu me senti na obrigação de trazer atividades para aquele aluno. Mas a escola arrumou um meio do aluno ficar somente duas horas. Aí começou. Primeiro ele ia, ficava cinco horas. Depois ele ia, ficava duas horas. Depois ele ia e já não ficava mais. E hoje o aluno, ele não está estudando. Puxa. Então é algo que não existe. A inclusão dentro das escolas, mesmo sendo na rede pública, é precária. Eles colocam um especialista para deficiência intelectual com 50, 60 casos dentro da escola. Nossa. O especialista não aguenta, o especialista não vai, o especialista desiste. Alexandra, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Foi muito enriquecedora a sua participação. Obrigada. E, como dizia Paulo Freire, a educação sozinha não pode transformar a sociedade, mas sem ela a sociedade não muda. Por isso é que a valorização dos profissionais da educação é uma questão que diz respeito a toda a sociedade. Para você ver, termina aqui. Eu volto na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.